Rio Preto vive uma epidemia de chikungunha. Apenas em janeiro, a cidade registrou a mesma quantidade de casos do que todo o ano passado inteiro. O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta revela a preocupação com a doença em Rio Preto. Os casos de chikungunha têm preocupado as autoridades de saúde de Rio Preto devido ao aumento expressivo. Apenas no mês de janeiro foram 115 pessoas diagnosticadas com a doença. A mesma quantidade do ano passado inteiro. E segundo a Secretaria de Saúde, Rio Preto vive uma epidemia. Há uma preocupação porque é uma doença que tem até maior letalidade do que a dengue. A letalidade da chikungunha em alguns locais chegou a 1%. A nossa letalidade de dengue é 0,05%. Há um impacto disso na saúde da população e no risco de morte pela doença. A chikungunha é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que provoca a dengue. Os sintomas são parecidos. A pessoa pode ter dor de cabeça, nos olhos, mas as dores nas articulações costumam ser mais fortes e podem persistir por alguns meses ou até anos. Sendo dengue ou sendo chikungunha, ele tem que ter uma notificação para nós desencadearmos as ações, mas principalmente essa pessoa precisa iniciar uma hidratação prescrita pelo médico. Esse serviço de saúde que ela pode procurar pode ser uma UBS, a telemedicina, quem tem convênio, procurar o seu convênio de saúde, então as emergências dos convênios. Todos esses serviços estão preparados para esse tipo de atendimento inicial para dengue e chikungunha. E para ajudar a reduzir os casos, a gente precisa eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Vamos nessa? Todo mundo junto? Só assim para a gente combater esse mosquito. E aí